Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo, eu só queria falar um negócio de vocês, na moral mesmo. Tropa, tamo na meta de bater 30 mil inscritos até o final desse mês de julho agora e tudo. Então, galera, por isso, eu peço muito que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, hype o vídeo agora, que tem essa nova opção do YouTube aí pra poder hypear o vídeo da galera, hype o vídeo aí pra poder chegar naquele jeitão. E, galera, manda o canal do Tareba pros seus amigos tudo aí pra ajudar a gente a bater 30 mil inscritos com dois pés na porta. Vamos ajudar o Tareba a crescer, rapaziada, pra gente conseguir buscar o nosso sonho. E também queria muito pedir pra vocês, tropa, correrem no meu canal de vlogs e ajudar o canal de vlogs a bater 2 mil inscritos também, fechou? O canal de vlogs vai estar na descrição do vídeo aí. Então, chega sua mano lá com dois peda-pota pra ajudar a gente naquele jeitão, fechou? Posso contar com a hora de vocês, rapaziada? Vamos lá, tropa, dê doizinha, toma aquele respawn favorável. Eu vou ruxar escuro baixo porque eu gosto de dar, mano. Quem vai ruxar escuro baixo comigo? O cara. Deixa ele... Então, eu vou beitar ele, né? É assim que nós beitamos, tropa. Ó, aquela beitada... É B, 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 B. É B mesmo. Passou B já. Aquela beitadinha que eu vou dar aqui. Passou vai. Ó, o canal. Pode estar na esquerda, não sei. Porta, porta. Tem buraco. Porta, porta. Tem dois pro esquerda. Dois pro carro. Pegamos. Ué, aí ó. Chegamos sua mano, rapaziada. Ó, por que que eu demorei? Eu metei o cara da sacanagem mesmo, cara. Ninguém mandou entrosar no meu pagode. O meu pagode é meu pagode, cara. Vamos de pagodinho. Tapa no pandeiro e um gole do Jinso. Entrosou no meu pagode e vai ser beitado. E cara, na moral mesmo, na moral mesmo, eu gosto de beitar, viu? Eu gosto. Vocês não gostam de dar aquela beitada safada, não? Beleza. Deu aquela beitada safadinha. Vamos puxar uma scout aqui? Porque eu tô chique. Eu tô chique no pagode. Eu tô com a mira, eu tô com tudo. Tô com vontade divina. Opa! Esse cara tá entrosando no meu pagode, hein? O pensador aqui mandou 6 reais e 90 centavos. Taru, tudo bem? Torço por você. Canta comigo. Doinji 3, 45, 6, 78. Tá na hora de molhar o biscoito. Nossa, olha, olha, olha. Galera, o cara rushou. Vamos dar aquele cover na B aqui. Tá na hora de molhar o biscoito, tá na hora de molhar o biscoito. Eu não molho o biscoito não, tá? Aqui, ó, tropa. Vamos ficar marcando aqui. Mas ficar bem esperto que pode ter cara no meio, tá ligado? É, os caras só esmocou só. Mas não vai pra ir na nenhum pagode, não. O roxo avançou, então os caras tá em direção ao escuro mesmo. Vamos ficar aqui? Porque tá todo mundo avançado lá, olha. A leitura é. Tá todo mundo pro escuro. Fica ligeiro que eu posso ter um cara infiltrado aqui, mano. Eu infiltraria. Tem ninguém? Aí eu jogo. Se ninguém vem, eu vou, mano. Galera, tem que colocar essa filosofia na mente de vocês, cara. Se eles não vêm, eu irei. Ah, agora o respal tá pro fundo. Vamos ter que dar aquela amassada no fundo. Minha barba é calva. Ela literalmente tem um furo no meio. Uai, mano. É só você jogar aquele minoxidil, filho. O minoxidil, ele quer essa barba. Será que eu vou jogar no meu... Quer essa coisa minúscula que eu tenho nas pernas? Vamos lá, vamos fazer uma molotov tabelada. Matou um cara meio. Fica ligeiro. Ó, o tovezinho aqui, ó. Ninguém veio, nós domina. O que? Aqui, ó. Dá esse ping aqui. Ele é crocante, olha. Dominamos. Vamos fazer um HI? Como é que tem um cara aqui? Ó, C4 tá lá. Eu vou pra lá. Vou smoker aqui e vou pra lá. Eu só smokei pra poder... Fica assim, ó. Ó, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui. Beleza, o nosso time tá jogando todo pra lá. Tem um na varanda, tem um meio. Vamos chegar somando? Tem meio, tem meio. Vamos chegar somando porque o cara tá focado no menor. É, pode ter passado varanda mesmo. Nossa. Aqui, ó. Ih, tropa. Ih, tropa! Fiz cagado. Ai, cara, corre, corre, corre. Pariu com o teclado, o mouse pulou sozinho, Zé. Acontece, acontece, acontece. Ó, o cara vai somar mesmo. Vamos gravar pra ele aqui? Aqui, tem uma pra eu errar o tiro. É dois palitinhos, tá? É dois palitinhos. Tem um moleque na base. Mano, esse escudo aqui também. Nossa, que um ano ai. Ai, aqui eu morro. Aqui eu morro. Eu tô sentindo a morte. Vamos fazer um HI pra pegar um kill de graça? Ah, e passou varanda. Essa passada varanda aqui pode dar B.O., hein? Já vou rotacionar aqui e fazer aquela malocó. Ih, tá... Não antecipou, beleza. Vamos voltar agora que pode ser trabalhado pro meio. Mas já paramos o rush dos caras. Isso que eu queria. Vem pro meio. Ih, Zé, que HI é essa, Zé? Ó, o cara passou. Ignora ele. Tropa. Vou pegar essa da varanda aqui. Deixa esse cara do meio jogar. Eu vou smocar e o cara vai tentar comer smoke. 100%. Isso, tá? Mano, eles tão perdidão, tropa. Eles não sabem o que fazem na partida. Entendeu? Ah, achei a gente dizer que a varanda é muito grande. Essa é a cara da varanda. Mas pode ser cara meio. Sempre tem um atrasadinho que não joga com o time. Isso aqui é super comum, tá? Tá aqui na varanda, voltando. Pegou, mano. Sempre tem um cara que joga com o time, rapaziada. GC é um especial, nenhum dos dois, cara. Tô criando conteúdo aqui no competitivo. Existem pessoas que não pulam no scroll, cara? Eu tenho essa dúvida. Tem pessoas que não pulam no scroll? E pulam no espaço? Mano, eu não confio em quem pulou no espaço, não, cara. Nossa, mano. Os caras passam igual um tornado, mano. Ó, já esmocaram, rapaziada. Vamos rotacionar pra varanda. Porque no meio aqui não tem nada. Tem. Eu vou bagar na varanda pra você lá, Max. Vai lá. É pra A, mano. Nada de scroll out, mano. Vai lá. Tô cargando a varanda. Tô achando três bombes, mano. Boa, mano. Essa, mano. A maioria é a bomba agora. Vai lá. Come pra direita. Come pra esquerda, sério. Come pra esquerda que é o bago na direita. Vai, vai. Vai lá. Vai lá. Tá difícil, mano. Tá difícil aqui, Zé. Eu tô com dificuldades. Eu tô com dificuldades de acertar os caras. Que bagunça é essa, gente? Tá rolando uns pagodes confusos, mano. Pô, mano. O rolê falou. Galera, é o seguinte. 59,90 pra homens. Mulheres entram de graça. O pagode é só pagode. Já que é pagodinho, tá ligado? Exalta a samba. Toda. Os caras metem um rock. No meio do bagulho. Fica com um buraco desse jeito. Igual um rock, mano. Tá de sacanagem? Aqui eu não rush mais, tropa. Ó, tem um cara lá no escuro. Eu vou avançar a varanda no shiftzinho aqui, mano. Aqui dá pra pegar um kill de graça. Aqui é kill de graça, tropa. É aqui que eu gosto. Ó, tem cara aqui. Pode ter cara aqui. Falei? Aqui é kill de graça, tropa. Tá, tá. Ó, meu parceiro já rushou. Eu vou complementar com ele o rush. Beleza. Aí, ó, reposiciona de novo. Ok? O cara vai saber que eu tô aqui nunca. Olha lá, ó. É isso, tropa! É reposicionamento de mira, filho. É igual o Zayu. Põe esse aí, taru, até amanhã, se fizer live, cara. Tamo junto, uixizeira. Que Deus te abençoe muito, meu anjo. Fala, vesgola. E aí, DS? Baga as costas. E vai, ó. Vamos dobrar lá na frente. Vamos empurrar esse fundo todo aqui. Empurra o fundo, empurra o fundo, vai. O cara tá batendo no meio, rapaziada. Vamos empurrar o fundo. Pode ter cara aqui, tropa. Sempre tem um Zé Ruela que é perdido. Pode acelerar que não dá pra escutar, não. Já passou varanda tudo. Ah, tem um cara meio perdido, tem um cara meio perdido. Tropa, isso aqui é super normal, tá, cara? Sempre tem um cara perdidão no pagode. Então, acostume com isso, tá? Eu pensei que não poderia ter, cara, mas teve. Taru, jogando CS, produzindo conteúdo, dá pra comer mulher ainda? Eu não como mulher não, cara. Que isso? Eu sou um cara que respeita elas demais, cara. Isso aí é uma falta de respeito total, mano. Falar de comer mulher. Taru, bater pra homem é ser b**** não, cara. Você gosta? Você sente atração? Se não, não é não. Galera, vou lá na B, lá, dar um pique. Não smoke, não smoke. Vou dar um pique nessa B aqui, que os caras não veem bem nenhum round. E não vai vir de novo, não. Foi fundo. Vou smoke, aí vou vazar, tá ligado? O smoke é pra poder falar que tá aqui. Varanda. É, passou bom. Vamos rotacionar pela varanda. Bora no meio aqui, Hans. Vou pegar na porta do meio, vai lá. Peguei. Ai, que delícia. Vamos pelo fundo, velho. Vamos pelo fundo. Vai na varanda aí, Hans. Chama atenção nessa varanda pra nós. O cara vai virar fundo nem a tropa. Eu vou até de faca. Eu vou confiar, acho que eu sei que não... Ah, vai se... Sério mesmo, Zé. Não, 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 não. Isso aí é um pagode mal jogado. É um pagode mal tocado. Isso aí não se faz não, irmão. Ó, tem um cara de alpa. Exportou só um. Se exportou um, pode vir em B, tropa. Então é aqui que eu vou fazer um pagode. É aqui, ó. Crava aqui, ó. Vou na posição. Agora eu vou avançar, mano. Porque quando eu matei um, o cara vai achar que eu vou ficar recuado. Só que o pai é ligeiro, né, mano? O pai é safado. Passou varanda, tropa. Vamos avançar esse escuro aqui. Eu vou esculpar, do que eu vou poder pegar alguém. Ai, que... Ele me viu? Mano, na moral, esse cara tá pedindo pra morrer. Pera. Na moral mesmo. Tá folgado pra c... Tá puxando o meio. Puxando o meio. O cara vai comer gostoso, tropa. Nossa, irmão. Oh, que delícia. Vamos reposicionar. Puxa a costa aí, Hans. Puxa a costa, Hans. Olha o Hans, olha o Hans, olha o Hans. Ai, Hans. É. Que merda que esse Hans tá fazendo. Cabe o CT, 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 CT. Cabe o CT1. CT mesmo? Boa. Galera, eu vou tomar essa varanda porque eu travei. Pra pro cara não dominar. Ó, tem um cara lá na B. Ó, essa jogada aqui é muito boa, rapaziada. Você smoka aqui. Pra poder não tomar do escuro. Aí você vem devagarzinho. E mata um cara mirando no outro. Você... Ele matou correndo. Ele matou correndo. Ó, nosso time rushou todo. Tem cara fundominado, tem todo. O B tá fraco. Caraca que doente, velho. Dois e meio. Vamos pegar outra pra gente repicar. É ligeiro aqui, né, tropa? O Mortovo aqui pode me arregaçar, hein? Tinha um OP4. Caramba, o Mortovo não acaba não, meu filho. Mortovo infinita. Galera, bateu, bateu o autismo. Calma. Joga o Valorant. Jogava o Valorant. Quatro anos de Vavá, cara. E abria do jeito das duas ao mesmo tempo. Ah? Viu um vídeo de como furiar o boneco e o f*** que minha memória muscular não acostuma. Tem alguma dica? Uai, cara. Entra no... Não, não, não. Não é embora. E fica treinando, mano. Não tem outra dica, não. Na moral, se eu for pra Disney, eu prometo. Se um dia eu tiver dinheiro pra ir pra Disney, eu irei dar um soco no Mickey. Galera, como a gente tá ruxando, beaxante, tem escurobaixão muito grande. Ah lá, falei? Sempre tem. Aí, come smoke mesmo e f***. F***, f***. Porta, porta. Nossa, mano. Ó. Demorou em raiz. Eu morri varado, f***. Passar aqui nem tudo a merda. Deixa os caras vim. Deixa os caras vim. Passou o carro. Ignora, 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 Verze. Ignora. Meio, 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 mano. Viado. Passar aqui nem tudo a merda. 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 Cara, é só correria, filho Ó, rapaziada, vamos esperar a caixa agora bater Porque os cara tá de scout Como tovaram o fundo, não tem como o cara comer a mole, entendeu? Então, vamos esperar a caixa agora estourar Estourou a caixa agora, agora bora jogar Não dá pra chegar só mano com o cara da varanda Fala a varanda aqui, tropa Galera, como a gente vai bater essa varanda aqui agora? A chance dos caras de rushar a fundo é muito grande, entendeu? Vou fazer uma smoke aqui só pra gente tirar a informação dos caras aqui, ó Porque é boa Fica ligeiro que pode rushar a fundo Entendeu? Bora, 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 bora Peguei carro, só bora Vamos pular o CT aqui, vamos matar o cara Pegamos, surpreendemos Por que a gente pulou o CT, rapaziada? Porque ele tava trocando o tiro com o moleque E daí ele não ia conseguir prever eu no CT tão rápido, entendeu? Eu antecipei o passo dele Vamos colocar essa caixa agora Porque a caixa agora, ela é muito importante pra domínio de espaço Entendeu? Não tá em alto nível mesmo? É tudo Até em alto nível também Bagar fundo pra galera Espera as mangas, estourou Bunga outra pra poder cegar ainda, olha Que aí na trocação os caras ficam cegos lá, entendeu? Ó o cara tá carro Vamos motovar o carro? Motovar, não tem ninguém Dominiozinho bom, gostei, gostei É os tropudo, é os tropudo RKZ, boa Galera, normalmente em nível mais baixo O pessoal sempre recui e se esconde no RKZ Só que eles não jogam no contato Eles jogam igual os caras feriando Pegamos Você viu que eu reposicionei Eu poderia ter picado na direita Ó, os caras deu uma cara na varanda Deu CT, deu tudo Pode estar fundo o último Ou pode estar varanda também Mas normalmente o pessoal gosta de jogar costas Então deve estar fundo Não sei, né mano? Ou então o cara tá guardando a arma É isso Bata o X1, ele não vai vir pro round não Olha lá, tem uma pôr bagulada no fundo Botou o voo, então não tem como avançar Ó, vou bagar uma meia aqui Só pra poder chamar aquela atenção Mata um cara no escuro, beleza O B tá mais fraco Ó, mas bateu, rapaziada Então o cara fez barulho, olha Eu escutei barulho aqui Uma chance de ter cara aqui é muito grande Eu escutei um menor aqui, mano Deve estar doido Eu escutei um cara aqui Vou atuar as costas Vai que esse cara... Sabia Galera, o moleque ele fez uma bug E é óbvio que ele vai tentar me surpreender, tá ligado? Galera, prevejo, hein? As pessoas gostam de mudar de posição Tentar surpreender Só que eles não fazem bem feito Igual o Tata Na moral, vem nessa B aqui no pagode No pagode Vou fazer um entre pra nós Vou fazer aquela poupada fatal, mano Só apaga a moto uma vez se tiver Aquela poupada fatal que só eu sei Apaga a mole Tem dois na B, mas tem um no carro, então não... Ó, o carro voltou pra meia A chance de avançar não é grande, tropa Eu vou ignorar, vou ignorar Ó, nosso... Como o nosso time dominou Pode ter bunker, pode ter bunker Vamos dominar tudo agora E eu vou passar pro bunker Pra punir erros Ele virou com as costas, mas pode ter que comer costas Valeu lá Sempre vem um cara costas acelerado É super comum, tropa Quando o seu time dá contato em uma posição Enquanto tá rolando contato Os caras vão ruxar costas muito acelerado Eles sempre ruxam Nem que seja pelo meio Nem que seja pela varanda Nem que seja por algum lugar, entendeu? Toda vez que tá rolando contato Eu já prevejo, olha Vou voltar pra as costas Pra poder pegar um Eu espero o contato do meu time Eu ajudo a dominar Depois eu volto pra poder... No contato, entendeu? Se quiser O cara baixa aí Ignorei ele Deixa ele Às vezes ignorar é preciso, rapaziada Ignora ele Deixa eu pegar aqui o de graça A pessoa pode até falar Ah, eu acho melhor Não é melhor, cara É muito ruim É muito ruim Se fosse bom Algum profissional usava Cara, esse cara vai picar meio Todo santo round Passou 3B, na verdade Vamos dominar esse fundo forte, hein? Smoca a boca do fundo lá pra nós Olha, o time dominou Eu vou despreocupar Porque o time já dominou, olha Olhei pelo mapa Que isso, gente? Não tá dando pra poder matar os caras não Vou tentar pegar os caras escurobaixas aqui, troppa Pegamos Punimos o erro naquele jeito Ó, tem varanda Galera, como nosso time trabalhou E abandonou todas as posições praticamente A chance de ter cara Em qualquer lugar É muito grande Não, 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 não Deixa o cara ficar sem informação no fundo aí, ó Smoke, é só pra tirar info do cara, mano Tem um cara básico Pegava, beleza, boa Só tem AWP nessa Peguei B, peguei o B, peguei o B Os 2B, os 2A, os 2A, os 2A, eu acho Desgraças, tô tomando o cu Tô puto com esses AWPers Pronto, Jahuli, ganha o round aí agora Vai lá, você vai ter que buscar jogo agora Você não vai poder ficar parado no carro mais Vai, Jahuli Vai, Jahuli Pegou a cara Terrorists win They will all die We have all the revenge This guy's exploring E aí E aí E aí E aí